Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60 e de Play 4 a partir de R$ 80 eu adicionei dois modpacks na versão 1.7.10 o modpack na versão 1.6.4 baixou, instalou e abriu de boa sem erros já esses dois aqui, a Liga dos Lendários 3 e The Sims Craft deu um erro ele baixou, no que ele ia instalar deu um erro então eu penso que são todos modpacks 1.7.10 eu não testei mais outros 1.7.10, só esses dois aqui então é o seguinte, eu adicionei eles aqui, para quem não sabe para adicionar o modpack, a gente tem que vir num site, lá no techniquepack.net temos que pegar essa plataforma URL, copiar ela, vir aqui no launcher achar esse botão Add New Pack, clicar nele vai abrir essa janelinha, a gente tem que colar aqui a plataforma URL e depois clicar em Add Modpack, ok? eu fiz esse aqui para adicionar os três modpacks, ok? peguei todas as plataformas URL aqui dos modpacks e adicionei no launcher então, seguinte, o 1.6.4 eu já falei que abriu de boa agora o 1.7.10, pessoal, olha só vou dar um play aqui, ele vai baixar o modpack, ok? na hora que ele começar a fazer essa verificação aqui dos arquivos que vai dar o erro, onde que vai estar o problema? é por falta de alguns arquivos, na verdade de um a dois arquivos que está dando problema então, eu fiz a postagem no meu blog, nas minhas fanpages com a solução do problema algumas pessoas viram, fizeram os passos lá e funcionou de boa, então eu vou mostrar para vocês é bem simples aqui ele demora um pouco realmente para fazer essa verificação aqui dos arquivos e assim que ele chegar no arquivo aqui que está faltando ele vai acusar o erro vai aparecer uma janelinha aqui informando qual o arquivo que está faltando não me perguntem por que está acontecendo esse erro eu acho que a Mojang deve ter modificado algum arquivo removido o arquivo sei lá, excluiu trocou de lugar, eu não sei não sei explicar, eu só sei que temos aqui a solução do problema um erro que pode acontecer pessoal, é nesse arquivo aqui hoje e agora ele está baixando aqui é esse arquivo aqui o aka actor 2.11 2.3.3, ok? tem um lá no meu blog para baixar caso dê problema com esse arquivo aqui está baixando, mas vai dar erro em outro arquivo que vai acontecer agora eu acho terminando aqui de baixar vai dar o erro quer ver? vamos ver é um arquivo chamado config ele vai acusar o erro ó, esse aqui o danado olha só, aparece a janelinha deu falha para baixar o arquivo olha só esse arquivo config 1.2.1 olha só, está aqui ó site libraries.minecraft.net ok? eu não sei arquivo não está aqui, não existe esse arquivo aqui por isso está dando esse erro como solucionar isso? aqui no meu blog pessoal temos dois arquivos para baixar aquilo que eu falei para vocês o aka actor e o config nós temos que baixar esses arquivos e colocar lá nas pastas, ok? quais pastas são? vou mostrar para vocês eu baixei aqui os dois arquivos aka actor e config ok? então temos que ir na pasta .technique como que a gente vai lá? apertando a tecla de atalho do windows que fica lá do ctrl e do alt mais r é como se a gente fosse lá na .minecraft na janela executar digitar porcentagem app data porcentagem olha só, está aqui a .minecraft e a .technique de padrão, instala aqui se a sua está instalada em outro local você tem que entrar nela então, seguinte pessoal temos que entrar aqui na pasta .technique e o seguinte, olha só o arquivo config que está faltando a gente tem que colocar aqui nessa pasta 1.2.1 que está na pasta config que está na pasta typesafe que está na pasta com que está na pasta cache que está na pasta technique meu Deus, eu enrolei aqui então, seguinte o arquivo config temos que entrar na pasta cache na pasta com na pasta typesafe na pasta config na pasta 1.2.1 olha só o caminho 1.2.1 config typesafe com cache technique olha só é o mesmo caminho aqui então, a gente tem que copiar esse arquivo e colar lá config vamos lá opa, cliquei errado aqui peraí ok, copiei e colei aqui esse outro arquivo pessoal, caso dê erro com ele se der um erro aí a gente tem que colocar ele aqui quase no mesmo caminho aqui no typesafe ao invés de entrar no config a gente vai entrar em aka aka actor 2.3.3 e coloca ele aqui só que no caso ele baixou então se der erro você vai lá baixa ele e coloca lá tem uns caminhos aqui beleza pessoal já coloquei o arquivo lá agora a gente vai dar um play não é para dar mais erro eu acho os únicos erros que tinham eram esses dois arquivos um aqui baixou comigo aqui agora não sei porque mas enfim se der o erro aí lembrem de tem que baixar esses dois arquivos e colocar nessas pastas ok o link para o meu blog vai estar aí na descrição o primeiro link é o link aqui ó para a postagem para essa postagem ok então clique aí no primeiro link baixe os arquivos e façam aí o que eu fiz aqui está fazendo essa verificação que é demorada demais esse vídeo aqui eu acho que ficou até longo mas eu não gosto muito assim de fazer um vídeo direto eu gosto de explicar o máximo possível não sei se isso é bom ou ruim muita gente não gosta muita gente gosta de ir direto no assunto pô o cara demorou demais poderia já postar a solução do problema mas assim eu gosto de mostrar o que que está acontecendo porque está acontecendo entendeu espero que vocês gostem desse vídeo se vocês gostarem se solucionou o problema de vocês compartilhem com seus amigos posta lá no facebook olha cara você está com esse problema aqui o noturno fez um vídeo lá e resolveu para mim olha só baixou ó já vai abrir o launcher sumiu ali ó viram aí então se resultar para vocês pessoal postem aí nos comentários valeu noturno deu certo aqui se não deu se deu outro erro vocês postem aí também para a gente tentar ver se deu certo compartilha lá com seus amigos mete o like favorito é a nós pessoal